Olá, vamos continuando a série de Hans Neuss-Eidler, compositor alemão, alaudista do período renascentista. Hans Neuss-Eidler tem uma curiosidade bem interessante. Ele teve uma família um pouquinho numerosa. Ele se casou em 1531 e ele teve, no seu primeiro casamento, 13 filhos. A sua esposa faleceu em 1556, um casamento de 25 anos. E ele casou-se novamente e teve mais quatro filhos. Foram um total de 17 filhos. E desses 17 filhos, dois seguiram a carreira, a profissão de Hans Neuss-Eidler. Continuaram sendo alaudistas. Melchior Neuss-Eidler e Conrad Neuss-Eidler continuaram a carreira do pai. A peça de hoje é um preâmbulo, o preâmbulo 4. É uma peça bem curtinha, que mostra bem como funcionava a música da época renascentista. Deixe seu like, inscreva-se no canal, estamos chegando nos mil inscritos. Espalhe a boa música. E agora, é violão! E aí Aplaî A falta de combino, Amém. Amém. Amém.